Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vestindo-se de várias profissões com o intuito de empoderar e encorajar diversas mulheres do Brasil Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termino é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e botar pra tentar tirar minha paz Mudar telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Esquece aí, senão bichão Nunca esquecerão Nunca? O trio que está sendo perseguido pela polícia através de uma denúncia anônima Causa comoção nacional Tá aproveitando a vida Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e botar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Alô, Liberdade, o dia outro Alô, Diamante Alô, Suburu Alô, Baciu Armando Bahia É só que o povo gosta É só que o povo gosta É só que o povo gosta Oh, puz-puz Bebouro measures De volta aqui Obrigado. Obrigado. Obrigado.